Salve galera, beleza? Heraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal no vídeo de hoje nós vamos falar no limite mais do BTG+, o banco digital varejo do BTG Pactual, tá certo? antes da gente começar quero eu pedir para você que não é inscrito se inscrever nesse canal ativar o sininho para receber sempre nossas notificações, ficar por dentro sempre quando a gente trazer algum tipo de assunto, algum tipo de informação aqui para vocês serem notificados aí pelo YouTube que não está notificando todos os inscritos e a gente percebe porque a gente tem um controle aqui, tá bom? então vamos lá, vamos saber o que é essa questão de limite mais do BTG que ele trouxe agora na nova atualização vamos entender o que é isso e quero pedir para você permanecer até o final do vídeo, tá bom? pega seu telefone aí comigo, caso você não esteja assistindo o YouTube por ele aqui na página principal da sua conta do BTG+, você vai clicar aqui, ó, nesse pontinho vai vir aqui em conta, clicando aqui em conta, você vai descer até aqui embaixo, aqui embaixo, clicar aqui, ó tá vendo? e aí vai aparecer aqui limite mais que é isso, o do limite mais? eu até vi isso aqui no aplicativo, mas o que é? não sei o que é né? vamos conferir o que é isso aqui, pessoal clica aqui, ó, limite mais e ele simplesmente vai exibir a seguinte mensagem para mim, você ainda não pode ativar o limite mais configure algumas ações que te ajudarão a conseguir seu limite mais e aí ele te dá umas dicas que é movimentar sua conta, onde ele fala transfira, pague contas e compras, use seu cartão de débito e etc, invista pelo app BTG+, ou BTG Digital se já estiver investindo, procure investir mais para o BTG importante, essas informações de análise de crédito são as mesmas em todos os nossos canais de atendimento, tá certo? então, aqui ele tá dizendo que pra você conseguir esse limite mais, pessoal você precisa, opa, deixa eu tirar aqui você precisa transferir, pagar contas e fazer compras com seu cartão de débito agora a pergunta que eu faço pro pessoal do BTG+, que eu sempre eu sempre falo muito bem de vocês aqui e tal mas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês né, eu não sei se isso aqui foi destinado diretamente pra pessoas que não tem limite de crédito na conta, né, no cartão da conta mas, se uma pessoa tem um cartão com limite de crédito pra que diabos ele vai usar um cartão de débito né, ou seja se foi pensado só pra não correntistas deveria estar especificado se foi pensado pra todo mundo você deveria imaginar que algumas pessoas tem cartão de crédito e ninguém vai usar débito quem tem cartão de crédito não usa débito pra que que usa débito? hum, desnecessário né, e também fazer investimentos pelo aplicativo do BTG+, ou então do BTG digital tá certo? tudo isso aqui eu tenho feito né, mas a questão da análise é complicado ontem pessoal eu tive contato com algumas pessoas que já receberam aumentos de limites por parte do BTG+, a gente fez um vídeo aqui esses dias pra trás falando sobre o BTG+, que o BTG ele tava estagnado naquela questão de não conceder limites de crédito pra todo mundo né mas parece-me que o BTG começou aos poucos a aumentar alguns limites ontem recebi algumas notificações de alguns inscritos aqui do canal que disseram receberam aumentos de 100% ou seja pessoas que saíram de mil reais pra seis, sete mil reais é claro que isso aqui demanda muito da análise que o BTG faz e como que é essa análise Iraldo? não sei explicar pra vocês como que é o modelo de análise do BTG eu só sei que o BTG ele ele foi muito o BTG ele foi muito generoso para as pessoas que foram aprovadas nos cartões de crédito nem todas mas a maioria das pessoas que foram aprovadas no BTG receberam limites altos por exemplo eu fui um desses que em todos os outros bancos os meus limites eram poucos coisa de 600 700 reais aquele limite que já é acostumado a maior a maior parte dos bancos concederem o BTG não ele chegou liberou 2k então teve muita gente que gosta muito do BTG por esse simples motivo de que ele não tinha nenhum cartão com limite que fosse pelo menos mais ou menos e aí o BTG chegou e aprovou ele com limite bom ou seja demora para aumentar o limite demora mas mas pelo menos isso aqui não é defender na instituição pode demorar para aumentar o limite sim com certeza mas pelo menos foi generoso na aprovação te deu um limite mais ou menos um limite que já dá mais ou menos de você ser paciente e tolerante com a instituição tá certo então eu quis falar para vocês sobre essa questão aqui do limite mais do BTG mais tá certo então se você é cliente do BTG continua utilizando sua conta continua utilizando seu cartão continua utilizando aí as opções aí do seu cartão para que você venha é conseguir ter acesso a essa opção aqui de limite mais teve gente que também pessoal recebeu boas linhas de empréstimos através dessa questão de limite mais certo poucas pessoas algumas relatam para mim isso daí isso mostra que de acordo com o que vai acontecendo no nosso mundo né acerca do CV que é o coronavírus a vacinação essas coisas que estão acontecendo aí a política brasileira em si né que é um caos a gente vê a instituição começando a querer se preocupar novamente em ampliar as linhas das pessoas cujas mesmas já tem há muito tempo já foram aprovados aí já há muito tempo certo então é esperar aguardar pacientemente né para ver aí o C6 também que C6 é um banco que segundo eles disseram que criaria um banco digital esse banco digital seria também para brigar entre os grandes né ele chegou né foi lançado tem aí pouco mais de um ano ou um ano de existência já tem o lugarzinho dele tem muito que melhorar no aplicativo tem muito que melhorar essa questão de biometria facial já está me enchendo o saco eu sei eu sei que é uma questão de segurança e isso é muito bom a preocupação da empresa do banco para com a segurança dos clientes mas tem hora que dá enche o saco essa questão de biometria facial pelo simples motivo de que pessoal de que você tenta até para você gerar um boleto no BTG mais eles estão pedindo biometria facial e se seu smartphone for ruim ou se a iluminação onde você tiver for ruim a sua biometria não vai passar de forma alguma isso é um tanto quanto chato mas isso aí é o de menos certo muito obrigado vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui muito obrigado vocês que já se inscreveram no nosso canal que já participam do nosso canal quero pedir caso você não seja inscrito se inscreva no nosso canal porque a gente está todos os dias aqui de segunda a sábado trazendo dois vídeos por dia um às onze e trinta da manhã e outro às dezenove e trinta da noite lembrando pessoal que a gente recentemente fez vinte mil vinte mil inscritos eu só tenho só agradecer a cada um de vocês por estes vinte mil inscritos tá certo então um beijão no seu coração muito obrigado um abraço tudo de bom para vocês fui até o próximo vídeo